Você precisa escolher o item certo no Minecraft para sobreviver. Será que você consegue, Jefinho? Ah, com certeza. Eu vou conseguir de algum jeito, porque, galera, no vídeo de hoje a gente vai sortear aqui, ó, nessa roleta para ver se a gente ganha os melhores itens do Minecraft, não é, Rubinho? Exatamente isso. E, olha, a gente está aqui nesse mapa customizado, bem da hora, que a gente vai precisar escolher o item certo ou o item errado, às vezes, né? Então, ó, já deixa o like, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e já comenta também, né, Jefinho? Isso mesmo, galera. E, Rubinho, eu já quero começar, hein? Já quer começar eu também, olha. Deixa eu só tirar aqui a chuva, colocar na dificuldade difícil e a gente já pode começar. Pode ir lá, pode ir lá primeiro. Vê qual casa você vai ir. Vai, vai. Eu vou na de ouro. Casa de ouro. Ó, os dois têm itens bons e itens ruins. Então, não tem essa, tipo, um é melhor, o outro é pior. É bem aleatório. Tá bom. E quantos itens a gente pode pegar por vez? O que você acha? Dois, tá bom? Dois tá bom, dois tá bom. Um, dois. Nossa, deu problema. Ih, deu bom. Deu problema. Não, sai daqui. Já pode começar? Já pode, já. Ih, então já era, Rubinho. Já era? Ah, não. O que aconteceu aí? Você vai ser derrotado. Como assim, já? Já. Não, Jefinho, para. Vem aqui, vem aqui, rapidinho. Só para eu clicar. Nossa! O que é isso? Vem cá, vem. Você vai querer vir mesmo? A gente já foi embora. É, eu vou te pegar. Vem, vai, vem. Vem, toma. Nossa, já. O que é isso? Toma. Nossa, não deu. Sabe o que eu tinha? Machado desse aí? Eu tenho um machado com repulsão 2, muito forte. O que é isso? Por isso que eu fui parar lá na cidade diferente. O que é isso aqui? Caiu dois itens aqui, ó. Nossa, ah, os itens estão indo por trás. Não acredito. Que troll. Pode guardar aqui dentro? Pode, pode guardar. Eu acho que deu problema. Ih. O que? Vou guardar aqui. Pronto, já guardei. Tá, boa. Guarda aí. Ó, vamos fazer o seguinte. Eu vou tirar esses itens daqui. Se colocar eles aqui... É, dá para colocar aqui mesmo. Então, deixa ali dentro. Ó, vamos dar barra clear. Está preparado para mais uma rodada? Vai, eu estou pronto, estou pronto. Vai, você primeiro. Eu vou primeiro. 3, 2, 1 e... Pum! Ouro! Eu vou na diamante. Vamos ver, vamos ver. 1. Ah, não. Cancela isso aí, cancela isso aí. Cancela isso. Olha o item ruim que eu ganhei. Que item? Pera aí, deixa eu ver. E o que mais você ganhou? Calma. Ganhei uma... Não! O que é isso? O que é isso? Do nada, uma espadona. Pera, 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 pera. Para, para, Jeffinho. Para, por favor. Por favor. Nossa, o que é isso? Ah, estou vendo isso aí. Não, você ainda falou cancela e tem uma espadona muito boa. Aê, consegui. Consegui comer. Quero ver como que eu vou te derrotar agora. Nossa, o que é isso? Você não vai derrotar. Será? Tirar? Ai, já era. Nossa, já era. Não! Ah, que é isso, Jeffinho? Ué, mas eu estava te ajudando. Que ajudando o quê? Você estava muito forte. Um a um, hein? Um a um, vai. Dá barra clear enquanto eu estou chegando. Já dei barra clear e vem para cá. Já vem para cá. Está preparado? Eu estou pronto. Vai, eu vou pegar primeiro. Vai. Ó, diamante de novo. Ah, sou muito bom. Sou muito bom. Vai, vamos ver. Vou colocar aqui dificuldade hard. Um. Ah, agora você já era, hein? Ah, não. Que item é esse que eu ganhei? Um item horrível aqui. Qual item? Esse aqui, ó. Plum! Cadê você? Isso é um golfinho. Isso é um golfinho. Isso é um golfinho? Olha para trás. Eu não. Quanto é isso que você caiu aqui? Nossa, é verdade. Tem um buraco. Mas você não está levando dano, não? Já era para você, Jafinho. Por quê? Olha para trás. O que aconteceu? Nossa, você foi... Você foi esperto agora, hein? Você foi muito esperto, nossa. Ah, não. Você foi o mais esperto do Brasil. Agora não. Foi derrotado? Eu fui. Aê! Pera aí, pera aí. Deixa eu só pegar o item que está aqui. Vai. Dá TP, dá TP, dá TP. Mas, ué, eu dei TP. Aperta o TP. Aí, boa, mitou. Vai, agora é só a vez, hein? Vai, minha vez. Deixa eu colocar aqui. Tá quanto? Tá 1x1? Tá. Ih, não, porque foi três partidas. Ah, é verdade. Tá 2x1 para mim, que você derrubou e foi derrotado. É, para você. Mas, ô, foi uma estratégia boa essa daí que você usou. É, quase deu certo, se o Creeper não derrotasse. Vai, 3, 2, 1 e... Diamante! Finalmente! Ah, mas eu acho que vem aleatório, então. É, então não muda... Não, não. O que que é isso? Ah, o que que é isso? O que? Tá invisível. Não! Como você viu? Como não? Tem uma flecha em você? Ah, o que que é isso? Que horrível. Ih, cadê você? Agora já era. Ah, agora você não acha mais. Ih, galera, deu ruim, deu ruim. Cadê o Rubinho? Ah, agora você não me acha mais, quer nem saber. Nossa! Nossa! Se eu te der um barra aqui, ó. Não, isso aí não vale não. O ruim é que não tem nenhuma árvore aqui nesse lugar, né? Ah, mas não faz muita diferença. Você tá invisível. Ah, mas aí eu ia craftar alguma coisa. Nossa! É quanto tempo de invisibilidade? É, não posso falar não. Mas é pouco. É pouco? Tá bom. Tem três minutinhos só, vai, vou contar. Nossa, três minutos? Eu tô, vou falar pra você, eu tô num lugar alto. Muito alto? Sim. Tá bom. Já sei onde você tá. Aonde que eu tô? Na vila. Nossa, deve, eu vou fazer uma estratégia aqui muito boa. Vai não. Ah, não, como eu vou te achar, Rubinho? Não tem como. Tá perto, tá perto. E eu tô perto de você ou você tá perto de mim? Você tá perto de mim. Certeza? Aham. Hum, aonde você tá? O que é isso? Uh, caiu um raio bem do seu lado aí. Eu pensei que ia cair em mim. Pera, então você tá me... Ah, o que é isso? Não, quase. Nossa, o que é isso? Cadê você? Ah, não. Vai. Ah, o Creeper quase explodiu. Quase, é que eu queria que explodisse em você. Ai, ai, ai. Corre muito. Vai, Creeper, vai, Creeper. Pega ele. Pega, não. Tem uma estratégia. Nossa, eu tenho uma estratégia muito boa. Ah, mas... Falta um minuto só. E agora? Mas eu não te acho. Eu tô escondido. Aqui atrás ainda. Ah, aqui atrás. Tô te vendo. Não, mas como você me viu? Eu vi você correndo. Agora onde você tá, não sei. Aqui, ó. Eu tô bem aqui, ó. Tá vendo um bloquinho de terra aqui, ó? Ah, tô vendo. Nossa, quase. Quase, quase, quase. Foi por pouco. Nossa, foi por pouco. Eu vou chamar o Iron Man pra me ajudar. Uh, verdade. Você foi esperto agora, hein? Ih. O que é isso? Você tá tomando muito dano. Não! Nossa, o Creeper me viu. O Creeper me viu. Como que ele me viu? Não sei, mas cadê você? Nossa, impossível achar alguém invisível. É, então. É bem difícil. Falta 16 segundos. Você quer desistir ou você quer esperar? É... Porque... Vai. Eu vou me esconder. Aê! Não tem como achar. Você tá invisível. É, então. Muito difícil quando alguém fica invisível, né? É, eu acho que você derrubou. Então, não. Quem derrubou o quê? Então essa daqui empatou. Ah, eu tô te vendo agora, hein? Ó, vou puxar você pra cá e dar barra Creeper. Pronto. Agora, ó, pra ser bonzinho, eu vou deixar você escolher de novo. Você pegar outro negocinho ali. Tá bom, vai. Quero ver. Diamante. Diamante, de novo? De novo. Vamos pegar três itens agora? Vai, pega aí. Um. Dois. Três. Três. Nossa, OP. OP muito. Muito OP. Tá muito OP? Não, tô muito não. Não. Não, 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 não. Quase que eu perco, quase. Ai. Sai. O que que você tem? Nada. Nada? Que isso? Nossa. Que dano. Tomou, tomou. Calma aí, Rubinho. Vamos conversar. Não, para. Esqueça a conversa. Pera, pera, pera. Ai, tem que colocar na dificuldade hard. Pera aí, para. Para. Volta lá. Volta lá. Volta lá. Eu tava aqui. Eu tava aqui, ó. Aqui em cima. Ué! Você nem fala que pode ir. Não, não. Fui sem querer. Fui sem querer. Vou te pegar. Vou te pegar, Rubinho. Nossa, pegou. Agora já era. Nossa, que isso? Que dano é esse? Impossível. É aquele machado que você usou em mim. Muita machada é muito forte. Não, é muito bom. É não, ele é ruim. Ah, não. Caiu na trepe? Caiu na água. Nossa, que isso? Você tá atrás. Como? Como, Jefinho? Como? Para. Por favor. Eu sou o Aquaman. Ah, não. Você tá muito rápido. Pera. Vem aqui, vem aqui. Deixa eu testar uma coisa em você. Nossa, já era. Já era. Já era, não. Já era, já era. Por favor, Jefinho, para. Para. Hã? Tá correndo muito. Você é amigo do Flash? Não. Parece. Não sou amigo dele, não. Para, para, para. Você só tem isso aí? Só tenho água. Eu tenho... Ai, cadê onde tá? Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Achei. Achei, finalmente. Ih, mas não adianta muito não, Rubinho. Não dá muito dano, né? É, dá dano, mas não muito. É, dá pouquinho. Ah, já era. Agora já era. Agora é meu fim. Não, já era. Agora é meu fim. Agora é meu fim, certeza. Nossa, que jogada de mestre. Nossa, vai na água. Que sortudo. Nossa, essa foi sorte demais. Sai daqui, Jefinho, por favor. Para, já deu já essa corrida. Ó, não sei você. É que eu não queria falar essa estratégia, mas... O intridente dá para usar debaixo d'água, eu teria usado. O meu não dá. Por que não? Sai. E agora? E agora? O que você vai fazer? Que isso, ladrão? Ladrão! Ladrão! Nossa, eu tô com meio coração. Eu também. Já é. Que mentira! É sério? Eu levei muito dano de queda. Bom! Não vale esse dano, não. Nitor, Jefinho. Que jogada de mestre. Ah, não. Não valeu, não. Eu dei dica para você. Deu mesmo. Deu mesmo. Para! O que é isso aqui? Ó, eu achei muito épico essas partidas, hein? Eu achei incrivelmente bom, porque finalmente a gente conseguiu ser encerrado. Não, acerrado, né? É, então. Foi muito, muito acerrado. A gente conseguiu ter umas partidas bem legais. Se você gostou desse vídeo, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e comenta muito também aí, se você acha que tem que ter mais partidas, né, Jefinho? Então, galera, e passa lá no nosso Instagram, porque a gente tá interagindo diretamente com vocês. E não se esqueça, se inscreva no nosso canal e deixa muito like, tá bom, galera? Então é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.